Aplausos 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 Vida essa semana, de 18 a 24 de maio, um momento que vem em toda a nossa história. Um momento que trazemos ao debate a mobilização, a conscientização de nossa sociedade para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Prefeitura Municipal do Instituto da Lapa, através do nosso gestor, e eu, esse mesmo, demonstra mais uma vez a sua preocupação em garantir as nossas crianças e adolescentes um futuro melhor, um futuro com mais segurança, um futuro onde o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes sejam barrigos de nossas ordinaria a bênção. O nosso Prefeito, também o nosso secretário, o Mário S, a Secretaria da Ciência Social, abraçaram essa causa, a conscientização de mobilização e combate firme a esse mal que, infelizmente, ainda atinge muitas famílias em todo o Brasil e em toda a Bahia e a item do Jesus da Lapa. Nesse projeto que apresentamos nesta noite, trazemos as ações que serão desenvolvidas de forma contínua e interminente pela rede sócio-assistencial do Jesus da Lapa. O projeto de mobilização da sociedade abense na Semana Municipal de Luta contra o Abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes faz parte da campanha Passa por Lito, alusiva o dia 18 de maio, elaborada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, através do PRESS e com o apoio de diversos órgãos, reuni-nos por necessitar os CRAS, o CNBC, o CNBC, o CNBC, a Liga da Ciência de Colapê e a Câmara de Vereadores. Convite a toda a sociedade a tomar parte do projeto desse problema e também assumir a sua responsabilidade do abuso da exploração sexual contra crianças e adolescentes. Este ano, conforme a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, vem ressaltar que também é de responsabilidade do poder público e da sociedade na implementação do plano nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e também na garantia de direitos e atenção às crianças e adolescentes e suas famílias por meio de atuação em rede, o favorecimento do sistema de garantia de direitos preconizados no mérito dos adultos e da criança e do adolescente. Tendo muito óculos, privilegiado os direitos da criança e do adolescente no âmbito dos estados e do discípulos. Srs. vereadores, que este projeto se justifica, mas o objetivo principal deste projeto é fornecer os instrumentos para que as instituições se confunham à rede de sócio-redivíduo, aperfeiçoem o trabalho de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes com índice na violência sexual. O ato e a violência sexual é o objetivo deste projeto. Possibilitar o protagonismo enquanto juvenil não se reflete a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Possibilizar a sociedade para o enfrentamento da violência contra a criança e com os adolescentes. Revitar o desenvolvimento do trabalho em rede, do serviço de garantia de direitos de crianças e adolescentes em nossa região do trabalho. Este projeto se utiliza, Srs. vereadores, pelo fato de que a exploração sexual está presente ainda em nossa sociedade. O projeto da Semana Municipal que luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes tem a proposta de organizar diversos segmentos sociais, desgarrando o problema fácil do rito para sensibilizar e convocar toda a sociedade a participar dessa luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e a todo adolescente o direito de desenvolvimento de sua sexualidade de força segura e protegida por índice do abuso e da exploração sexual. A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes envolve vários fatores de riscos e vulnerabilidade como se consideram as relações de geração, de gênero, de raça, de etnia, de organização sexual, de classe social e de condições econômicas. Essas relações são estabelecidas em relações diversas de modelo, nas quais tanto pessoas vão ver os filhos de crianças e adolescentes para se satisfazerem seus desejos e suas fantasias sexuais e obter vantagens financeiras em Deus. Considerando a vida dentro desse contexto, onde Jesus está lá com você em uma cidade, vicha, vivencia situações em que crianças e adolescentes não é considerada sujeito dos direitos, mas um ser exposto de humanidade e de proteção. A violência sexual contra meninos e meninas ocorrem tanto por meio do ator sexual, que da familiar, como também interpessoal.